Boa tarde a todos, hoje gostaria de dar as boas-vindas para o Djalma, mais um atleta que está vindo para se formar o grupo de profissionais que nós temos para disputar a Série C. Djalma foi observado, foi acompanhado pela nossa análise de desempenho, foi um destaque da Série A2 pelo São Bernardo, um jogador jovem, jogador de futuro, está vindo emprestado até o final do Paulista de 2022, com o Pax fixado, e espero que você tenha sucesso aqui no clube, que você demonstre aqui no Botafogo as qualidades que você tem para jogar futebol. Então, nós estamos satisfeitos, estamos felizes em recebê-lo aqui. Boa sorte e que você seja bem-vindo aqui. A apresentação do volante Djalma, primeira pergunta do Marcos Andres, K8 Rádio TV. Djalma, quais as suas características principais e o que te levou a aceitar a proposta do Botafogo? Opa, boa tarde. As minhas principais características são o primeiro volante, marcador, com uma boa saída de bola, e minha proposta veio aceitar aqui no Botafogo. É um time grande, tradicional, time de camisa, tem muito respeito aonde chega, por isso que eu aceitei essa proposta. Pergunta agora do Jorge Vinícius da TV Tati. Djalma, conta como foi essa negociação com o Botafogo, o primeiro contato e quem intermediou? O Botafogo vinha me monitorando nesse campeonato paulista, Série A2. Tinha outras propostas, mas como o Botafogo é um time grande de camisa, resolvi vir para cá e estou muito feliz. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do LG do Gol. Djalma, bem-vindo. Na sua posição, o Botafogo conta com a experiência do Bolt, diversas opções e o Argel elogiando o crescimento do Caetano. Você acha viável integrar o elenco da Copa Paulista, um campeonato que não haverá cobranças, para mostrar seu verdadeiro futebol e ganhar espaço no clube? Sim, sim. Venho trabalhando todo dia, espero uma oportunidade. Estou aí, o professor Argel está vendo o trabalho de todo mundo. Se for para ser agora na Série C, vai ser. E estou para trabalhar pelo clube, pelo Botafogo. A última pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Djalma, você chegou ao Botafogo apenas para pegar experiência ou para disputar posição no time titular? Como foi sua conversa com o Pelaype? Então, como eu falei mais atrás, estava vendo jogando, estava atuando. Minha conversa foi bem produtiva e acertamos e eu vim, como eu falei. Vim para trabalhar, se eu tiver oportunidade, vim para pegar experiência. E, mais importante, ajudar o Botafogo, que é com acesso à Série B.